Muito boa tarde família, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40 Eu sou o Bahia do Paiva, mas se você preferir, eu esqueci meu nome, já sabe né Pode chamar de cabelo, cabeleira, cabeludo ou cabelão Só descabelado, que é realmente falta de respeito Família então, a Kombi deu ruim, ainda enguiçou E o que acontece? Fiz alguns testes nela, vi que ela funcionou quando botei e agitei gasolina direto no copinho do carburador No entanto, ela não tá pegando mais, troquei a bomba Não fiz o vídeo, cara, porque ficou muito ruim Eu tava sozinho, então, mas vamos mostrar o que eu fiz aqui, tá Trocar bomba de combustível é fácil, é simples Basta ver se tem uma chave 13L Aqui ó, que tá a bomba antiga, tá vendo Tem que ter cuidado também de engraxar ela antes Só que o que acontece? Botei aqui ó, tá vendo Bombinha nova, são dois parafúgios só que você tem que tirar Ter a preocupação de colocar a juta que vem, né Engraxar, e tem um pino aqui dentro também, que o ideal é que tenha De 0.8mm a 1.3 Tá, quando você mexe aqui na polia, ele Na correia, ele se obedece Bom, Fabílio, então tá instalado, só que não funcionou mesmo assim Ou seja, talvez, muito provavelmente a minha bomba antiga estivesse boa E eu troquei à toa Então pode ser duas coisas, galera Ou filtro de combustível, que pode estar entupido Ou Falta de gasolina Que eu acho que foi isso, cara Pois é, mas eu tinha gasolina, eu tinha uns 20L de gasolina Não sei se me roubaram, se o torque tá furado Mas enfim Comprei a gasolina, tá aqui Vou colocar lá Uhul, 5 litrão Não sei se vai dar pra mostrar Mas eu vou tentar Calma aí, deixa eu pegar meu funil Especial Galera, tomara que funcione, né Porque Brincadeira Ô louco meu Vou tentar fazer um negócio aqui muito perigoso Não, não vou não Deixa eu aqui mesmo O que tá me vendo aí? É, botar gasolina eu não tô muito pra mostrar O legal seria mostrar o A troca do Da bomba de combustível Não rolou? Fazer o que? Vem em cima de casa, vai aguentar a carinha aqui mesmo Quase o que já é do dia Que porra Vai desanima Vai desanima Vai desanima de viajar Errou E aí a gente vai empurrando Aqui vai Aqui vai Bote um gás E aí 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 É isso Ó Eu preciso limpar alguma peça Bom Vamos ver, né Não sei Peça em mãos positivos Boas energias E vamos que vamos Só fechar isso aqui também Pra não ficar evaporando Já tem pouca gasolina Aí eu não sei se roubaram minha gasolina Se evaporou Bom Enfim Acabou mesmo Vamos testar agora Com ferro Opa Cheguei Ai Vamos lá Vou deixar as minhas proteções Bora vai hein Com ferro Ui Foi mal É que minha mão Tá com gasolina Tá escorregando Vou deixar aqui também Aí Camila Vamos Nada a ser Amor a gasolina também Que engraçado Bom Vou trocar o filtro agora Família Se não foi Somente não sei o que pode ser Tamo junto Até o próximo vídeo Ah Não se esquece Se inscreve aí no canal Vocês gostam de perrengue com Kombi? Toma Próximo vídeo eu vou mostrar trocando filtro Vai ser uma coisa mais fácil também E é isso Vamos torcer pra dar certo Porque tá difícil Confesso que a Kombi tá me dando uma surra Mas nada grave Ferimento leve Resiliência Resignação MacTube Tem vídeo falando sobre isso Aqui no canal Vou deixar a descrição É novo também Camila tamo junto Então até o próximo vídeo Não deixa de se inscrever Vai aparecer uma bolha aqui no meio Uma playlist aleatória cabeludiana E um vídeo temporal também cabeludiano Tô com a mão cheia de graxa Beijo tchau família Até o próximo